Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, que este é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs Sou o Pado Ellison, imagino que vocês que estão fazendo esse curso Estejam agora animados para nós terminarmos a última palestra Nosso curso de batismo Até algum tempo nós fizemos duas palestras aqui no Youtube e um ano passado E agora vamos fazer mais uma para complementar essas palestras Vocês podem ver aqui nos cards aqui em cima, conferir essas palestras E nós percebemos que uma palestra ficou faltando Que é como celebrar o batismo, como entender os passos do batismo O que você precisa aprender para no dia do batizado seu filho você não passar tanta vergonha Tá bom? Aqui nós vamos comentar um pouco sobre as respostas e as nossas celebrações O batismo é um sacramento muito rico e tem muitos símbolos por detrás dele Vamos acompanhar aqui nesse livro que é o rito do batismo de crianças Esse livro, esse rito não serve para adultos O rito do adulto é diferente Então aqui é apenas as crianças Quem são as crianças na igreja? Às vezes nós podemos pensar que criança é de 0 a 12 ou 13 anos? Não Na igreja, no momento do batismo, as crianças são consideradas de 0 a 7 anos Então até 7 anos você pode batizar no rito da criança Agora, a partir de 7 anos já é rito de adulto Porque ela entende as coisas A criança começa a entender, ela mesma pode responder por si Dizendo assim, eu quero ser batizada Eu tenho fé em Deus Até os 7 anos a igreja vê que ela ainda não entende, não compreende Mas o ideal é batizarmos o quanto antes as nossas crianças Muito bem, vamos acompanhar então o rito do batismo A primeira parte é a chegada A chegada é a saudação Você, na sua paróquia Porque esse curso não é apenas aqui para a nossa paróquia São Pedro de São Paulo, de Abadiana Mas você, na sua paróquia, analise bem Pode ser que seja diferente Então qual é o normal para a celebração? O padre pode começar fora da igreja Então é bem possível que as pessoas vão te orientar Ou fora da igreja ou dentro da igreja A celebração é a mesma A primeira parte então é a chegada e a saudação do padre Às vezes em muitas igrejas pode até haver um canto inicial Depois começamos então O padre vai se apresentar, vai falar da alegria De ter as crianças que vão ser batizadas Se for fora da igreja é bom Porque dá um sentido maior de que a criança Ela está adentrando, fazendo parte da igreja Ela está entrando na igreja ali como que pela primeira vez Para agora se tornar um filho de Deus A apresentação da criança e o pedido do batismo O padre então vai conversar com vocês Aqui existe dois jeitos de celebrar o batismo O batismo para uma criança ou o batismo para várias O que vai mudar vai ser aqui o plural mesmo ou singular O padre então vai iniciar um diálogo espontâneo com os pais e padrinhos e a comunidade A primeira parte aqui é importante frisarmos que é a respeito do nome Então o que o padre vai dizer para vocês Queridos pais Vocês transmitiram a vida a essa criança E receberam como nome de Deus Um verdadeiro presente Que nome vocês escolheram para ela? A criança, né? Aí você vai falar Ah, meu filho... Você fala assim João Às vezes alguns padres preferem que fale o nome completo Então você fala, né? João, Firmino, Felizberto, Furtado Às vezes alguns padres chegam até mesmo a pegar a criança nos próprios braços Como que ela está agora sendo entregue para a igreja E a gente vai responder Bendito seja Deus para sempre O padre então continua Queridos pais Que pedem a igreja de Deus para o seu filho Ou se for menina, sua filha Os pais então vão responder O que é lógico, né? O que vocês estão pedindo para a igreja? O batismo Pelo batismo, essa criança vai fazer parte da igreja Vocês querem ajudá-la a crescer na fé? Observando os mandamentos E vivendo a comunidade seguidora de Jesus? Aí o pai vai responder Sim, queremos Essa é a pergunta que está dirigindo a você Se você quer fazer a criança crescer na fé Observando os mandamentos É os mandamentos que nos levam à santidade Para ela viver na comunidade Que é a igreja Agora é interessante que Na entrada da igreja Ou no lugar apropriado Estão os padrinhos O padre agora vai dirigir a vocês Padrinhos Tem resposta aqui para todos vocês E vocês, padrinhos e madrinhas Estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Aí você fala Sim, estamos Em seguida, o padre vai se dirigir para a comunidade E aqui é para todas as outras pessoas Que estão ali presentes no dia do batismo O avô, o tia, a tia Todas essas pessoas Elas são a igreja O padre vai perguntar E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos Querem ser a comunidade de fé e de amor para essa criança? Aí a gente, todo mundo, até os pais Os padrinhos As outras pessoas respondem Sim, queremos Nesse momento, meus irmãos Inicia um rito muito bonito Que é o sinal da cruz A criança vai ser marcada na sua fronte Com o sinal da cruz Essa cruz, ela tem muito significado Porque se a gente for ler na saga de escritura Nós vemos que os filhos de Deus Eles são marcados com o sinal na fronte Na testa Na saga de escritura tem duas marcas A marca da besta E a marca dos filhos de Deus Essa é a marca que nós devemos encontrar Então ela começa agora no batismo Vamos ver Nosso sinal é a cruz de Cristo Por isso, vamos marcar essa criança Com o sinal do Cristo Salvador O padre chega na criança E vai trazer um sinal da cruz Na fronte da criança E depois, os pais e padrinhos Também têm que fazer o sinal da cruz Na fronte da criança O padre vai dizer Assim, firmino Nós te acolhemos na comunidade cristã Aí você, que é pai e mãe Vai lá e faz o sinal da cruz Na fronte Fronte é testa Na testa da criança Em seguida, inicia a proção de entrada Aqueles casos em que o padre Iniciou fora da igreja Em seguida, depois de chegar no local Onde todos vão sentar Para ouvir a palavra de Deus Antes ainda, em pé O padre vai rezar uma oração E todos acompanham Ó Deus, por vosso amor Participando do mistério Da paixão e ressurreição Do vosso Filho Jesus Cristo Fortalecei-nos no Espírito Santo Para que caminhemos na vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Aí vocês podem sentar Quem está com a criança Segure ela ali Mais ou menos de acordo Aonde o padre vai indicar A comunidade Porque é bom que deixe as crianças No corredor Dos bancos Porque o padre Em diversos momentos Ele vai dar uma benção Para a criança No caso de muitas Agora, quando é pouca mesmo Fica ali na frente É mais fácil para o padre Mas, no caso de muitas crianças Deixem seus filhos Próximos do corredor Começa agora a proclamação Da palavra de Deus Serão a primeira leitura O Salmo A aclamação ao Evangelho E o Evangelho O padre vai explicar Eu não vou explicar aqui Porque é no dia Que se faz essa explicação Do Evangelho E são muitas versões Do Evangelho Também não vou ler Já vou passar agora Para depois da homilia Terminada a homilia O padre vai convidar vocês Para a oração Vocês vão ficar em pé Nesse rito aqui Desse sacramentário A resposta é Lembrai-vos, Senhor Mas eu já vi Algumas outras respostas Então, aqui mesmo Tem outras opções Mas segue essa mesmo Lembra bem Lembrai-vos, Senhor Depois vai haver A invocação dos santos O padre vai rezar A oração dos santos Que é uma pequena ladainha A resposta sempre é Rogai por nós Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós São João Batista Rogai por nós São José São Pedro São Paulo Santa Maria Madalena Aqui eu já vi Alguns pais acrescentarem Outros nomes de santo Por exemplo, o padroeiro Mas às vezes também A própria criança Tem o nome de um santo Por exemplo Essa criança se chama Miguel Aí o padre pode falar Miguel, rogai por nós Miguel, rogai por nós Aqui eu incentivo muito Que os pais coloquem Nomes cristãos, católicos Nomes de santos Nomes de bíblicos Nos filhos Não fique inventando Esses nomes da moda É ruim, né? Você colocar o nome Seu filho em homenagem A um jogador de futebol A um cantor Coloca o nome santo Para ele Escolha o nome especial Que vai acompanhar Seu filho a vida toda Basicamente até a eternidade Agora, depois da invocação Dos santos Nós vamos passar para a oração Essa oração Ela é uma espécie de exorcismo O padre vai dar a bênção E antes dessa oração Se pede que o celebrante Seja o padre ou o diácono E os pais e os padrinhos Imponham a mão sobre a criança Essa bênção é especial Porque o padre Ele vai fazer um exorcismo Na criança Vamos acompanhar o rito aqui Que você vai ver Como que é uma bênção forte Então, depois que você rezar Sobre a criança O padre vai fazer a oração Ó, Pai, Senhor da vida Enviaja o vosso filho ao mundo Para nos libertar Da escravidão Do pecado e da morte Lembrai-vos dessa criança Que deverá enfrentar Muitas vezes As tentações do mal Libertai do poder das trevas É um exorcismo Está falando Libertai do poder do mal Dá-lhe a força de Cristo E a luz do vosso espírito Para que livre do pecado Original Que ela vai ser Liberta, né Lavada, purificada Desse pecado Viva sempre Como vosso filho No seguimento de Jesus Que vive reina Para sempre Na unidade do Espírito Santo Você responde amém Percebeu como que Essa bênção especial Ela é propriamente Um exorcismo para a criança Que ela vai se afastar De todo o mal Agora, meus irmãos Teremos a unção Do pré-batismal Que é o Com o óleo Santo do batismo Nesse momento Você, pai, mãe Quem está segurando A criança Abra A roupa da criança Pelo menos A parte da linha do pescoço Um pouco Para o padre Ungir o peito da criança Aqui fala no rito Que o padre O celebrante Ou o diácono Ele unge O peito da criança Então é abaixo da linha do pescoço Tem que deixar um pouco aberto Levem roupas Que condicionem a isso Porque às vezes O pai empacota o menino De tal forma Que fica todo Cheio de tecido De pão Que fica até difícil Na hora De tirar isso Então pense bem Coloque uma roupa Na criança De forma que vai ser possível Abrir Ou com algum botão Para ungir o peito Então o padre Vai fazer as orações Nesse ritual aqui Do batismo Ele fala assim Que tem algumas respostas O padre vai rezando E a resposta é Bendito seja Deus Para sempre Eu não vou ler toda essa bênção Porque nós vamos passar agora já Para o momento Que o padre está ungindo No momento da unção Então o padre vai Tomar o óleo E vai traçar O sinal na criança É o sinal da cruz O Cristo Salvador Lhe dê a sua força Que ela penetra em sua vida Como este óleo Em seus peitos Agora vamos iniciar A liturgia sacramental O ritual nos pede Que quando você vai Fazer uma procissão Para o batistério Em muitos locais As pessoas estão Em um banco E às vezes o batistério Pode estar do outro lado Da igreja Pode se cantar A ladainha dos santos Então canta Nessa ladainha Enquanto se vai Para o batistério Ao chegar lá Nós vamos começar Então a benção Sobre a água Essa benção Sobre a água Ela é bem extensa Não vou lê-la toda Mas a resposta Aqui é Fontes do Senhor Bem dizer o Senhor Depois disso Nós temos então A renovação Dos promessos do batismo Lembrando que Quando você batiza Uma criança Ela é batizada Na fé da igreja Na fé dos pais Por isso é necessário Os pais renovarem Sua fé Nesse momento Meu irmão e minha irmã Você tem que responder Não esqueça Você está renovando A sua fé Vocês padrinhos E madrinhas Pais Respondam claramente Essas orações O padre então Vai dizer para vocês Queridos pais e padrinhos O amor de Deus Vai infundir nessa criança Uma vida nova Nascida da água Pelo poder do Espírito Santo Se vocês estão dispostos A educá-la na fé Renovem agora Suas promessas batismais A pergunta As três primeiras respostas Serão Renuncio Para viver na liberdade Dos filhos de Deus Vocês renunciam ao pecado Você responde Renuncio Para viver como irmãos Vocês renunciam a tudo Que causa desunião Renuncio Para seguir Jesus Cristo Vocês renunciam ao demônio Autor e princípio do pecado Renuncio Em seguida você vai responder Creio Aqui é o credo mesmo O padre pergunta Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e da terra Creio As três perguntas Responde Creio Creio O padre então vai concluir Com toda essa renovação Dos promessos do batismo Com a seguinte oração Essa é a nossa fé Que da igreja Recebemos E sinceramente Professamos Razão da nossa alegria Em Cristo Nosso Senhor Demos graças a Deus A família vai se aproximar agora Trazendo a criança Normalmente A madrinha segura a criança Muita atenção Para a forma Que você vai segurar a criança A madrinha Coloca sempre a cabeça dela Da criança Ela olhando para cima E a cabecinha No rumo da pia batismal O padre joga água Na criança Enquanto a água cai na pia Mas antes disso Tem uma pergunta Que o padre faz Para vocês Vocês querem que O Raimundinho Do padre Como é que vai ser Mais uma dessas três formas Ele vai fazer O padre ou o Diaco Vai pegar então A criança e batizá-la Raimundinho Raimundo Eu te batizando Do pai E do filho E do Espírito Santo No caso do mergulho O padre então Vai pegar a criança Raimundinho Eu te batizando Do pai E do filho E do Espírito Santo É a forma Que tem do batismo Em seguida Em seguida Os pais recebem Seu filho nos braços Com grande alegria Porque agora Não é mais apenas Uma criatura É um filho de Deus É um filho de Deus Que entra na nossa igreja Então a alegria Tem que ser imensa De receber essa criança O ritual também fala Que se pode jogar água benta Nos fiéis Para mostrar também Essa grande graça Que é ser batizado Ser lavado Pela graça de Deus Nós teremos agora Os ritos complementares Que complementa Ajuda a entender Mais ainda O mistério do batismo Eles são Um são pós-batismal Que é com o óleo do crisma A criança não está sendo crismada Mas ela está se preparando Para que um dia Se confirme Esse batismo Quando ela for Sim de fato crismada Querida criança Pelo batismo Deus Pai Te libertou do pecado E renascesse pela água Pelo Espírito Santo Agora faz parte do povo de Deus Que ele te consiga Com este óleo santo Para que serida em Cristo Sacerdote, profeta e rei Continues no seu povo Até a vida eterna Amém E essa unção agora É na cabeça da criança Não é mais no peito É apenas na cabeça da criança O padre faz a unção Com o óleo do crisma Um óleo que tem um cheiro Muito agradável Diferente dos outros dois O óleo do batismo E da unção Esse óleo tem um perfume especial Que é de um bálsamo Que é colocado nele Depois que passar o rito Você pode deixar a cabeça da criança Que você vai ver Esse bom odor É o bom odor Dos filhos de Deus O bom cheiro Ou seja Nós somos pessoas Cheios da graça de Deus Transmitindo para esse mundo Esse bom odor Em seguida a criança É vestida com uma nova veste A veste branca Ou tem locais Em que os sacerdotes Têm ali a veste própria E colocadas sobre a criança Normalmente ela já vai de branco Mas em si Abençoa essa veste também Com esse rito Raimundo Nasces de novo Foste vestido o Cristo Por isso traz a veste batismal Que teus pais e padrinhos Te ajudem por palavra E exemplo A conservar a dignidade De filho de Deus Até a vida eterna Amém Temos agora o rito da luz Quem preside Apresenta o sírio pascal E acende a velinha Que vocês têm A vela do batismo E o celebrante Pega a vela E entrega para o pai Recebe a luz de Cristo Aí o pai responde Demos graças a Deus Na ausência do pai O padrinho também faz essa parte Em seguida O celebrante conclui Querida criança Foste iluminada por Cristo Para te tornares luz do mundo Com a ajuda de teus pais e padrinhos Caminha como filho da luz Amém Quase no fim Tem a entrega do sal Muitos locais fazem também Essa entrega do sal O padre vai pegar o sal E colocar na boca da criança Vocês são o sal da terra Disse Jesus Coloca lá assim Uma colher de sal Não é brincadeira Coloca um grãozinho de sal Na boca da criança Terminando esse rito complementar A benção do éfata Éfata significa Abre-te Que Jesus fez Com aquele surdo Surdo, mudo Abriu o ouvido E abriu a boca E ele começou a falar Então significa isso O Senhor Jesus Que fez os surdos Ouvir e os mudos Falar Te conceda que possa Logo ouvir tua palavra E professar a fé Para louvor e glória De Deus Pai Aí o padre vai lá Éfata no ouvido Éfata na boca Para a criança Então receber essa benção Muito bem Então terminando Já estamos agora Nos ritos finais O sacerdote Então vai fazer a oração Do Senhor Que é o Pai Nosso E depois que rezar O Pai Nosso Ele vai dar as bençãos Ele abençoa A mãe Com seu filho Em seguida o pai Todos os presentes Então depois de cada benção Vocês vão responder Amém Então o padre Terminando a benção Ele dá a benção Para todos E em seguida Os pais e padrinhos Vão abençoar o seu filho O padre diz O celebrante Com a benção Que de Deus receberam Abençoem agora O seu filho E a filhada Então os pais Vão pegar na mão Da criança E vão falar Deus te abençoe Meu filho Isso é um rito Muito importante Você sempre depois Acostumar o seu filho A pedir benção de você Pode abençoar o seu filho Que você talvez Estiver saindo E for demorar a vê-lo Vai lá no quarto Onde ele estiver E acostume ele Na medida que ele for crescendo A tomar a benção de você Você é canal também Da benção de Deus Você abençoando o seu filho Ele vai recebendo Essas graças especiais E a piedade dele cresce Também a fé E por fim Terminamos com Os padrinhos de consagração Que vão consagrar Essa criança Esse filho de Deus A proteção da Virgem Maria Nossa mãe Um momento muito importante Que tem que ter mesmo Esses padrinhos de consagração Você providencie O padre vai dar a benção E vai apresentá-la A Nossa Senhora É um momento muito bonito Que mostra como Nossa Senhora É companhia da nossa caminhada Sempre fiel a Deus Ela possa também receber Essa criança Que a gente confia a ela E conduzir ela Pelo Espírito Santo A criança seja fiel ao Evangelho E cresce igual o menino de Jesus Cresce em sabedoria Estatura E graça Idade Na igreja Diante de Deus Então terminando tudo isso O celebrante vai despedir Todos A despedida Dizendo Vão em paz Os senhores acompanhem Graças a Deus E depois Costuma Depende da igreja Dos locais Costumam Ser aqueles momentos de foto Só tomar cuidado Para não ficar fazendo Grande Estardalhaço Grande conversação Na igreja Porque é o local sagrado Tira uma foto De uma forma discreta Para se lembrar disso É bom lembrar Porque a criança vai ver Mesmo E atenção também Meus irmãos Para que durante A celebração do batismo Esse momento Ele não vire Um show fotográfico Porque às vezes É foto para lá Foto para cá E os pais Perdem Desconcentram Até o celebrante Tem hora que é tanto flash Que a gente fica até meio Cego ali Na celebração do batismo Desconcentra as pessoas Os fotógrafos Portanto Tomem cuidado Para ser bem discretos Vocês depois vão receber Uma lembrancinha na paróquia A lembrança do batismo Você tem que pegar Essa lembrancinha Guardá-la Ela A vela Até mesmo a veste batismal Que se for sua Você coloca Numa caixinha E mostra para o seu filho Essa graça tão grande Esse dia tão especial É quando ele se tornou Filho de Deus Que benção meus irmãos Que vocês estão fazendo Esse curso E que Deus abençoe Que possam conduzir Essa criança A grandes bênçãos E o caminho de santidade Ela começa hoje Inicia Nesse dia que vocês Batizam ela E graças a vocês Parabéns Porque trouxeram a criança Se lembraram Dessa grande bênção de Deus Então meus irmãos E minhas irmãs Obrigado por assistir conosco Esse curso de batismo Compartilhe com outras pessoas Espero que tenha servido para muitos Deus abençoe E aí E aí Legenda Adriana Zanotto